A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Foi realizado na segunda-feira, 30 de outubro, durante a sessão da Câmara de Vereadores de TAPES a prestação de contas à Prefeitura do município, aprovada em oito votos a um, com apenas a reprovação do vereador Eduardo Sinchen. A aprovação também foi realizada pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Em conversa com a nossa equipe, o prefeito Silvio Rafael destacou a transparência entre o Executivo e o Legislativo. Na verdade, é o dever da administração pública transparecer as suas contas para o Legislativo. O Executivo mostrando as suas contas e pedindo a aprovação das contas ou não aprovação para o Legislativo. E foi votado ali oito votos a um. É lógico que sempre há divergências sobre o modo de agir de cada um. Mas foi favorável, muito porque já veio o parecer favorável do Tribunal de Contas. E a gente fica feliz de fazer um fechamento de período, mesmo que demore, estão aprovando as contas de 2014. Eu já tenho o parecer de 2015, um parecer prévio de aprovação também. É onde a gente fica feliz porque estamos atravessando um momento muito ruim, um momento de economia muito fraca, de uma poluição danada na política, de maus assuntos, né? Enfim, e que a gente fica feliz de estar fechando as contas. E se Deus quiser, fecharemos as de 2015 também. E fazendo a obrigação necessária que a gente faz aqui com o pouco dinheiro que tem. Então, é sempre bom trocar a ideia com o Legislativo. E vocês viram o que eu falei. É sempre porta aberta, ambos se prontificando, a conversar e ir para o debate comum, o debate bom.